Bom, a gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aquele carro em Guamé. Bom, esse aqui é o meu quarto, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do pouco de conforto que eu tenho aqui, então não é um espaço muito amplo, como vocês podem ver, mas é o necessário pra um descanso. Eles organizaram pra mim, conseguiram arranjar uma mesinha, então nesse espacinho aqui eu consigo editar os vídeos, fotos e fazer a divulgação aqui do orfanato. Coloquei ali a bandeira do Brasil pra lembrar de onde eu venho. Eu deixo aqui minhas coisinhas, então na parte de baixo eu coloco minhas roupas e na parte de cima eu deixo materiais de higiene pessoal. Essa daqui é a minha cama, então vocês podem perceber que tem uma tela de mosquiteiro, isso daqui é um item extremamente essencial aqui, porque não dá pra você dormir sem uma tela de mosquiteiro, porque à noite, por causa das poças de águas que eles têm espalhadas ao redor, à noite os mosquitos eles vêm pras residências, então isso aqui é extremamente útil pra gente. Então eu fico aqui dentro desse espaço e, bom, me protege durante a noite, então eu acho que tem sido eficiente nesse sentido. Tchau! 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 Tchau!